Bem vindos ao canal A Vida Blogger, vou compartilhar hoje uma receita de sorvete, eu costumo fazer essa receita, é bem mais simples, só que eu cultivo o kefir e o iogurte do kefir e eu vou aproveitar e fazer esse sorvete. Para quem não tem este iogurte de kefir, use o leite mesmo, a receita é prática, econômica e ele fica muito gostoso, vale a pena fazer, segue a receita, o jeito que eu fiz, não fica 100% igual desses comprados, mas também não perde muito não, vale a pena fazer. Fica aí, continua vendo o vídeo, que a receita está toda detalhada no vídeo, deixa o like, valeu, tchau, fui. A primeira etapa que eu vou fazer é com o kefir, eu gosto do sabor do kefir, tem muito kefir sobrando, então vou utilizar, a primeira vez que eu vou fazer sorvete com essa receita. Pra quem não for utilizar o kefir, é um litro de leite, tá, então é, nós vamos colocar uma xícara de açúcar, eu vou colocar uma colher de margarina, tá, e também vou colocar liga neutra, que é esta aqui. Meio litro de kefir, meio litro de leite, então vai dar um total de um litro aqui, esta receita. Uma colher de sopa de margarina, uma xícara de açúcar, esta xícara tem 240 ml, duas colheres de chá de liga neutra, uma, duas. É, eu nunca fiz um sorvete assim com kefir, vamos ver se vai dar certo, né, espero que fique com aquele gostinho do iogurte, né, beleza. Agora eu vou bater todos os ingredientes, durante aproximadamente uns 3 minutos, até ficar tudo pronto, bora lá. Bom, eu já bati bem, agora eu vou transferir para uma forma de alumínio e levar para o freezer. Agora é só aguardar ela endurecer, tá, e vamos partir para a segunda etapa. Agora vamos para a segunda etapa, é o seguinte, eu vou usar o emulsificante, vou fazer sorvete com dois sabores, esse primeiro vai ser de morango, vou usar creme de leite e leite condensado. A batedeira, já está congelado a base, então eu dividi ela no meio, vou acrescentar aqui, vou fazer de duas etapas, porque senão não vai caber nessa vasilha da batedeira. E agora eu vou voltar esse restante para o freezer. Então vai ser uma colher de chá de emulsificante. Por enquanto eu vou colocar dois de sabor de morango. Aí eu vejo se vai precisar de mais, vou analisar. Bom, vou colocar meia de leite condensado. Meia de creme de leite. E agora bater, né, ou bater bem, para agregar e dar volume, ok? Eu troquei o batedor por esse outro, para ficar mais aerado, tá? Desenvolveu bem, tá vendo? Desenvolveu bem, tá vendo? Bem, agora eu peguei a outra metade, já coloquei todos os ingredientes e esse vai ser de creme. Desenvolveu bem, tá vendo? Bom, meio litro de kefir, meio litro de leite, com o restante dos ingredientes, e me rendeu dois baldes de dois litros e mais esse pote de sorvete também, tá? Aí agora esperar ele congelar direito e vamos ver o resultado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto